Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Desde já eu te convido, se você não for inscrito, para você vir se inscrever aqui no meu canal e vir fazer parte da minha família aqui no YouTube, tá bom? E desde já te peço para não esquecer o like, tá bom? Bom, hoje vou gravar passo a passo da receita que a gente fez no vídeo passado, no vídeo anterior, e o vídeo ficou muito longo e eu acabei não mostrando passo a passo. Então hoje é segunda-feira, então nós vamos refazer a receita. Tá tudo aqui, o mesmo ingrediente que estava lá, que é o pão, o requeijão, a maionese, o extrato de tomate, o queijo e a manteiga para untar a forma e o ketchup que a gente botou um extra. Então os ingredientes é aquele ali, eu depois vou deixar tudo escrito na descrição do vídeo, a listinha da receita, tá bom? Dá oi amor! Oi gente, boa noite! Alguém aqui está com frio, hein? Eu também estou me congelando também, né? De tanto frio. Então vou mostrar agora o passo a passo de como a gente faz, né? O que você está fazendo aí, mozão? Cortando o pão. O pão tem que ficar sem as casquinhas, né? Isso! Tudo ele sem casca. Depois eu vou botar na forma. Vocês vão ver como vai ficar. É isso aí. Eu vou botar na forma. Agora eu vou começar a botar o pão de forma aqui. Nas laterais, para depois eu vim dobrando ele. Só vou dobrando ele no final. Cortou os pães, agora está botando tudo, né? Agora eu estou montando. Montando. Eu vou deixar assim. Deixa eu abrir logo, vai. Porque não dava para vocês verem, gente. Ela estava comendo. Um arrozinho. Taldinho do frango e frango e frango. Taldinho do frango. Agora a massa de tomate, vamos comer. Vou comer o prango aqui. Agora a massa de tomate, vamos comer. Agora a gente está botando o molho. O molho pronto. Já foi o suficiente. Só para molhar o pão mesmo. Agora o frango, né? O frango pode botar um pouquinho mais de caldo aqui, ó. Está muito seco. Está bom. Você bota aí. Mais uma só. Beleza. Existente. Existente. É bom que a gente reveza, né? Eu falei que o frango tempera a gosto, né? Normal. Do jeito que todo mundo sabe fazer um frango, né? Então, é o tempero a gosto. Isso aí, gente. Agora que a gente botou essa camada aqui, a gente vai botar o requeijão. Tem outra colherzinha. Isso. Tem outra colher do frango, a colher do outro, tem outra colher. E agora tem outra colher, o requeijão. O treino tem outro pedido. Vamos botar lá. Vamos botar logo todo. Alguém vai querer o coco mesmo? Né? Adoro! Não vou nem raspar muito não, porque depois tem... Mas já raspou! Depois tem briga! Mas já raspou! Gosto muito! Vou deixar aqui depois eu falo! Agora o frango de novo né? Não! Agora o pão! Agora vem o pão! Aí é! A camada de pão, primeiro forra a forma com o pão, a forma já untada Aí coloca o extrato de tomate, não é isso? Isso! Para molhar um pouquinho o pão, depois joga o molho Depois joga o requeijão, espalha, aí é outra... O frango! É! O frango! Não! Aí depois o requeijão! Isso! É! Eu já tinha falado certo! Então tá! Desculpa! E aí agora forra de novo outra camada de pão! É torta! É torta né amor? É uma torta! É torta, salgada né? Eu sei como é! Mas é um pouquinho diferente né? Porque tem essa beirada aqui que... A montagem! É! O jeito da montagem que é diferente e... Eu não sei se a outra leva... Requeijão né? Não sei! Geralmente é batata né? Que bota! É! Eu creio que não! É! Purê de batata! Por isso que é diferente! Não sei mais! Vou puxar aqui pra cá! Vou fazer essa jogadinha aqui! É isso! Tampei bem! Agora vamos de novo com o molho! Pode botar gente! Tudo requeijão! Ou pode botar maionese! A gente costuma botar o requeijão por baixo e a maionese por cima! Aí você que... Que decide! Se você quer botar maionese primeiro! Ou você quiser só botar maionese! Não botar requeijão! Também pode! Tem gente que não gosta de requeijão né? Como o nosso filho! Mas no meio disso aí ele come tudo! É! Nosso filho ele não gosta de leite! Mas come biscoito! Come queijo! Eu não sei quem que gostar é esse! Acho que deve ficar uma molhadinha mais um pouquinho! Não! Por isso que eu botei aqui mais! Uhum! Pode ser! Deixa eu colocar! Não vai ficar tão molhado não! Tá bom! Além que eu acho que eu peguei muito rápido! É bom que fica bem molhadinho né? Uhum! Agora é o que a maionese? Malonese! Agora é o que a maionese? Malonese! Vai ficar uma delícia! A gente sabe que vai ficar uma delícia porque a gente fizemos outras vezes! vai! Vai! Pode jogar! Esparar um pouquinho! Pronto! 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 Vai! Pode espalhar! Pronto! 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 Tô tentando coisar aqui! Pronto! 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 C Sai a maionese! Ahum! Nossa, só pra colocar pro cima! Isso aí, gente Agora vamos fechar Agora é só isso Tá dobrando a beirinha A maureza ajuda a colar Ou o requeijão também Ah, e também pode ser catupiry, né? É, catupiry Pode ser catupiry também Aqui em cima também, na hora de colar Pode jogar catupiry Se gostarem de catupiry É, requeijão, catupiry, a maionese Agora me dá um restinho da maionese Deixa eu ver se eu consigo aqui Vou deixar mais um pouquinho Dessa vez vamos picar o De queijo, né amor? Ou não, né amor? Não, acho melhor Porque ficou muito inteiro aquele, lembra? É, então Então bota ele e vai cortando as fatias Restantezinho da maionese É porque eu vou pegar ele aqui, ó Agora Vou puxar aqui pra poder o queijo agarrar legal Em cima do pão também Fica Muito bom Mais ou menos isso aqui Hum Já tô ficando doido Gente, já terminei Agora eu vou Olha a colher Coloca aqui na pia agora Ai, irmão Você botou o queijo todo naquele dia? A gente não cortou ele Não pedimos no mercado pra cortar Mas aí Ela tá dando aquele jeitinho brasileiro dela Que todo brasileiro tem A gente cortou No queijo Bota a quantidade que vocês quiserem Tem mais do queijo, né? Hum Tá bom Tem de aquecer, não é um pouco Ah, é Meu, minha assistente demora Ela sabe que quando eu tô no comando Ela me auxiliar Ah, vai precisar Vai botar isso aqui? Acho que não precisa não, né? Não, não É, porque por cima tem orégano, né? É Mas o nosso orégano acabou E a gente esqueceu De comprar Agora que a gente viu Tinha que botar um oréganozinho Assim por cima Então, gente Então é isso, ó Tá pronto Agora é só levar no forno Esperar o queijo começar a derreter Não tem tempo certo, não É 15 minutos Assim, mas você vai dando uma observada por cima Quando você sentir Ver que o queijo já Derreteu Já derreteu A gente pega e desliga Porque tá bom Porque é tudo pronto O pão Normal, né? O queijo derreteu O frango tá pronto Então não tem que cozinhar nada Não tem que fazer nada É mesmo só pra dar uma aquecida nele É Porque já tá tudo quente, né? O frango todo Já tá tudo quentinho por dentro Então Agora vamos botar ali no forno E quando estiver prontinho Aí a gente volta mostrando Cadê meu lugar? Olha Deixa eu ligar aqui o flash Pra ficar um pouquinho melhor Olha como é que ficou o nosso lanche Né? Agora a gente vai lanchar Meu filho tá aqui se escondendo Agora a gente vai degustar Né, amor? Isso aí Então vocês já viram já no outro vídeo Mas eu vou deixar Na hora de cortar Eu vou deixando aqui Mostrando pra vocês também Pra vocês ficarem com vontade Eu vou deixar Coloquei cat chupa em cima Olha Como isso está cremoso Olha isso Que delícia Tá bom demais, olha Maravilhoso Muito bom mesmo Vamos Bom gente Passando aqui Só pra finalizar o vídeo Né, amor? Isso Estamos todos lesados Bastante Porque Enchemos a barriga E dá aquela preguicinha Né? O meu filho O que não tinha provado Da outra vez que a gente fez Gostou muito Veio meu sobrinho também Então Fizemos aquela farrinha aqui Todo mundo lanchando Todo mundo já foi pra casa E a gente, né amor? Estamos finalizando aqui Tem alguém aqui Cheio de sono, né? Estou em mole Então espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o like Eu dei um soco no meu queixo Não esquece de deixar o like Pra ajudar E Me segue no Instagram Vou deixar passando aqui embaixo Tá bom? Então Um grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo